Quando há presença de atleta olímpico, é sempre assim. Estacionamento lotado e admiradores registrando o momento. Campeão olímpico e mundial, o nadador Gustavo Borges esteve em Teresina para fechar a parceria. Acho que é uma forma de contribuição. Sempre quando tem uma visita, tem eventos, tem movimentação em torno do esporte, com certeza a turma se inspira, se motiva. Quanto mais pessoas você tem nadando, quanto mais jovens você tem praticando atividade física, mais fácil é de surgir talentos a partir daí. Gustavo Borges lembra que o Brasil pode ser um grande celeiro, independente de qualquer tipo de esportes. A gente tem 200 milhões de habitantes, deveria ser celeiro de tudo, e acho que pode ser celeiro de tudo, sim. A natação a gente tem grandes atletas, a gente tem momentos aí onde a gente tem um volume, uma qualidade técnica de um grupo maior ou menor do que o outro. A gente está passando por uma safra muito boa, a gente tem César, a gente tem Tiago Pereira, a gente tem atletas muito importantes aí dando resultados expressivos em termos mundiais. Mas um assunto não poderia faltar, e o atleta fez questão de falar. Foi a respeito da falta de patrocínio para muitos atletas no Brasil. A questão de você ter condições financeiras para você bancar o seu treinamento, ele pode interferir sim. O segundo é a questão de infraestrutura, a infraestrutura, o local adequado e competições. Outra questão é uma questão mais dos educadores, dos profissionais que estão na área, que esses sim têm que ter um investimento muito grande, porque esses profissionais são os que vão levar a natação adiante. Mesmo o papo que a gente tem aqui, a gente tem em São Paulo, só que com características talvez um pouco diferentes, mas com o mesmo problema. Além de Teresina, o projeto Gustavo Borges abrange outras cidades do Brasil. A gente está em 270 localizações, centros, estamos em mais de 140 cidades, e quase praticamente todos os estados do Brasil. Gustavo Borges serve de inspiração para o nadador Vinícius Gabriel, considerado o melhor atleta do Piauí. O medalhista olímpico está aqui presente, serve de inspiração e motivação para a gente continuar com a cabeça erguida nos treinos e ter bons resultados nas competições fora. À beira da piscina, os futuros nadadores e campeões ficam a observar o nado de um campeão.